O que é a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença autoimune que causa a inflamação das nossas articulações no corpo todo. Os sintomas são a dor, o inchaço, a rigidez das articulações, principalmente na parte da manhã. E quanto antes o tratamento for iniciado, melhor vai ser a evolução da doença. Por isso que é muito importante consultar um médico, um médico reumatologista, caso você sinta dor e rigidez nas articulações. Para entender melhor como acontece a artrite, é importante saber primeiro como funciona uma articulação normal. No caso de uma articulação normal, a articulação é o local onde os ossos se encontram. Elas foram feitas para realizar movimentos em certas direções. O joelho, por exemplo, é a maior articulação do nosso corpo e deve ser forte para poder sustentar o peso do corpo e atuar como uma dobradiça, vamos dizer assim, para que a gente possa caminhar. Ele deve suportar torções e freadas, como quando a gente pratica algum esporte. O final de cada osso é recoberto pela cartilagem, como uma almofada, que permite o movimento sem atrito entre os ossos. A articulação é recoberta por uma membrana chamada de sinovia, que é a que produz uma pequena quantidade de líquido, chamado de líquido sinovial, o qual ele nutre essa cartilagem e vai lubrificar a articulação. A cápsula e os ligamentos seguram a articulação no seu lugar e impede assim que o movimento excessivo entre os ossos. Os tendões também são fortes, bandas fibrosas e ligam assim os músculos aos ossos. Na artrite, ocorre a inflamação dessa membrana sinovial, que fica inchada, produz mais líquido e dói. Além disso, ocorre aí um aumento do fluxo sanguíneo, que resulta num aumento da temperatura da articulação. A dor ocorre por dois motivos. Pela irritação, que é causada pela substância da inflamação, e porque a cápsula fica esticada com o aumento do líquido. Então, quando a inflamação melhora, a cápsula continua frouxa e não consegue manter a articulação na posição adequada. Assim, a articulação pode ficar instável e se movimentar em direções inadequadas, assumida assim uma posição deformada. Cada vez que a articulação inflama, ela pode sofrer essas lesões. Mas quem pode ter uma artrite hematóide? Ela afeta cerca de 1% da população. Ela pode afetar em qualquer idade, seja homem ou mulher. Mas é mais comum aí entre os 40 e 50 anos e mais frequente nós mulheres. Essa doença pode ocorrer em algumas famílias, mas sozinho os genes que a gente herda dos nossos pais não são capazes de causar a artrite. É necessário aí que haja um gatilho, ou seja, que haja algo que faça que isso aconteça. E a chance do seu filho não ter artrite é maior do que de ter. A artrite é mais comum nas pessoas que fumam. Vamos falar sobre as causas dela? Como eu já falei, a artrite é uma doença autoimune. Ou seja, é quando o nosso sistema de defesa é contra os micro-organismos e começa a atacar os tecidos do nosso corpo, o que causa a inflamação. Os genes que você herdou dos seus pais não são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento da doença, mas eles aumentam sim o risco de você ter a doença. Mas será que o clima influencia uma pessoa a ter artrite? Algumas pessoas sentem sim que o clima, principalmente o frio e a umidade, influenciam muito nos seus sintomas. Porém, o clima não causa ou altera a progressão da doença. Ou seja, muitas pessoas reclamam, pelo fato de elas terem artrite, no período do inverno, elas sentem mais dores. Elas podem sentir, mas isso não faz com que a doença aumente mais, ela progrida. A artrite hematóide é uma doença crônica, mas os sintomas têm fases de melhoras e piora. Ela geralmente começa lentamente e no início algumas articulações começam a ficar doloridas e inchadas, como os dedos das mãos, os nossos punhos e os dedos dos pés. Em algumas pessoas o início é mais rápido e intenso, com dor e inchaço de várias articulações. De manhã as articulações costumam ficar rígidas e isso frequentemente dura mais do que meia hora ou até mesmo o dia inteiro. Vamos falar então sobre os sintomas da artrite? Dor e inchaço das articulações, a rigidez, como eu falei, inflamação dos tendões, fadiga, tristeza, irritabilidade, anemia, que é frequente nos portadores de artrite e pode ser pela própria doença ou um efeito colateral do tratamento. Sintomas semelhantes ao da gripe, como cansaço, sensação de calor e suor, perda de peso, geralmente acontece na doença descontrolada. Inflamação dos olhos, nódulos hematóides, que são aqueles que aparecem embaixo da pele, geralmente nos cotovelos, mãos e pés. Inflamação de outras partes do corpo, como os pulmões, os vasos sanguíneos e a membrana que recobre o coração, chama de manifestações raras. Aumento do risco de doenças cardiovasculares. As doenças que causam inflamação crônica aumentam o risco de desenvolver um infarto e um AVC. Por isso, os outros fatores de risco devem ser bem controlados, como a pressão arterial, o colesterol e não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Vamos falar sobre as articulações mais afetadas. Há interfalangianas próximas, que são aquelas articulações do meio dos nossos dedos das mãos. As metaporfalangianas, que são no nó dos dedos, os nossos punhos, ombros, joelhos, tornozelos e dedos dos pés. As articulações menos afetadas, que são os cotovelos, quadril e pescoço. Não existe um exame que sozinho confirme o diagnóstico da artrite. Ele só pode ser feito pelo médico hematologista através dos sinais, dos sintomas e óbvio, do exame de sangue e o exame de imagem. Os exames mais comunentes que são solicitados pelo hematologista é o hemograma, o VHS e o PCR, que costuma aumentar com a inflamação, o fator hematóide e o anti-CCP. Radiografia, ultrassom e ressonância magnética. Lembrando que aqui no canal já tem vídeos falando sobre o VHS, o PCR, fator hematóide e anti-CCP. Se você é inscrito ou não é inscrito, se inscreva e procure esses vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Em relação ao tratamento da artrite, deve ser feito óbvio, como eu falei, pelo reumatologista, que ele é um médico especializado em tratar das articulações. Existem vários tipos de medicamentos para o tratamento da artrite. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo falando sobre o médico reumatologista. Vamos falar então sobre os medicamentos? Lembrando que também no canal tem vídeo falando sobre todos esses medicamentos. Vamos falar então sobre os não medicamentosos. O tratamento não medicamentoso pode ajudar nos sintomas, mas nunca deve ser realizado isoladamente, pois são os medicamentos que vão reduzir a chance de você desenvolver mais danos permanente. Uma fisioterapia pode ser muito bom, porque o fisioterapeuta vai ensinar alguns exercícios que vai ajudar nos sintomas e preservar assim a função das suas articulações. A lesioterapia pode ajudar a reduzir a dor e a rigidez a curto prazo e praticamente não possui efeitos colaterais. No caso da terapia ocupacional, um terapeuta pode te ajudar a realizar melhor as tarefas de casa e do trabalho sem sobrecarregar as suas articulações. E tem também a hidroterapia, que pode ajudar você a aliviar a dor articular. No caso do tratamento medicamentoso, muitas pessoas ficam preocupadas com os efeitos colaterais desses medicamentos. Gente, não existe remédio no mundo que não tenha efeitos colaterais. Porém, o benefício dos remédios na artrite reumatóide é tão grande que isso supera o risco desses efeitos indesejados. Nunca na história do tratamento da artrite reumatóide foi tão efetivo e seguro. Apesar de existirem terapias complementares que ajudam sim no alívio dos sintomas, duvide de qualquer tratamento milagroso, gente, que prometa curar a artrite reumatóide. A artrite reumatóide não tem cura, então não caia nessa. Nunca deixe, nunca pare o seu tratamento, nunca deixe de tomar os seus medicamentos por conta de tratamentos milagrosos que vão curar a sua artrite. Existem três classes de medicamentos para a artrite. Os anti-inflamatórios, os corticoides e as drogas modificadoras da doença, sintéticos e biológicos. No caso aí das drogas modificadoras da doença, elas são capazes de reduzir a chance de desenvolver as deformidades no futuro. O quanto antes o tratamento você iniciar, maior a chance de ele ter esse efeito, ele ser bem mais efetivo. Muitas pessoas precisam usar mais de uma classe desses remédios porque elas agem de maneiras diferentes. Como esses remédios demoram para fazer efeito, é possível que o seu médico indique no início do tratamento um anti-inflamatório ou um corticoide até que ele comece a agir. O seu tratamento pode mudar de tempo em tempo e isso vai depender de como está a sua atividade da doença e como ela será calculada periodicamente pelo reumatologista. Anti-inflamatórios. Eles podem reduzir a dor e o inchaço e começam a agir rapidamente. Existem vários tipos disponíveis no mercado. Podem vir na apresentação de comprimido, cápsula e que deve ser ingerido logo após a refeição ou como um gel para ser aplicado diretamente na área dolorida. Como qualquer remédio, os anti-inflamatórios podem ter os efeitos colaterais e para reduzi-los, provavelmente o seu médico vai prescrever a menor dose efetiva pelo menor tempo possível. Eles podem causar alguns problemas digestivos, como queimação no estômago, indigestão ou até mesmo úlcera. Para diminuir esses efeitos, pode ser que você receba junto com o remédio da classe dos inibidores de bomba de produtos. Ou seja, bombas de prótons. Existe um risco baixo de infarto AVC, por isso essa classe de medicamentos deve ser usada com cuidado se você tiver outros fatores de risco, como pressão alta, fuma ou tem colesterol e diabetes. Corticosteroides, ou seja, os corticoides. Eles começaram a ser usados no tratamento da artrite nos anos 50 e são capazes de reduzir a inflamação e os seus sintomas. Eles costumam ser usados no início do tratamento para controlar os sintomas enquanto os outros medicamentos ainda não começaram a fazer efeito. Pode ser usado na forma de comprimido, de injeção no músculo ou na articulação. Os corticoides têm vários efeitos colaterais, quando usados em altas doses ou por longos períodos, que é o ganho de peso, enfraquecimento dos ossos, fraqueza muscular, catarata, aumento da pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, aumento de risco de infecções. Caso você precise usar por longos períodos, provavelmente o seu médico vai indicar a suplementação com cálcio e vitamina D para ajudar na proteção dos seus ossos. Drogas modificadoras de doença. Não só melhoram os sintomas, mas também são capazes de diminuir a chance de deformidades no futuro. Elas têm uma ação lenta, ou seja, demoram para começar a fazer efeito e por isso que no começo você precise de outros remédios, como os anti-inflamatórios ou os corticoides para ajudar nos sintomas. Existem dois tipos dessas drogas modificadoras da doença, as sintéticas e as biológicas. Elas funcionam melhor quando são iniciadas precocemente. A maioria dos portadores de artrite vão usar esses medicamentos a vida toda e vai precisar consultar o reumatologista de tempo em tempo para fazer o check-up e monitorar o funcionamento dos remédios e a possível ocorrência de efeitos colaterais. Exames de sangue e urina serão solicitados periodicamente para avaliar esses efeitos e ver como esses medicamentos estão funcionando para você. Com um acompanhamento adequado, esses remédios serão efetivos e bem tolerados. Os remédios sintéticos Eles levam várias semanas para funcionar, por isso não pare o tratamento mesmo que você não sinta uma melhora no começo. Elas geralmente são usadas em combinações com outros medicamentos. Por exemplo, o metrotexato. Comprimidos ou injeção subcutânicas uma vez por semana. Pode afetar o sangue e o fígado, por isso você vai fazer exames periodicamente. Pode causar náuseas, por isso ele é usado junto com o medicamento chamado ácido fólico, que é capaz de reduzir esses efeitos. Afeta o sistema imune e o consumo de álcool pode aumentar o risco de lesão no fígado. Lefrunomina. É um comprimido ao dia. Pode afetar o sangue e o fígado, por isso você fará exames periodicamente. Sulfasalacina. Comprimidos para serem usados duas vezes ao dia. Pode deixar a urina alaranjada e as lágrimas amareladas. Pode afetar o sangue e o fígado, por isso fará exames periodicamente. Hidroxicloroquina. Comprimido uma vez ao dia após a refeição. Pode afetar a retina, por isso fará exames de olho periodicamente. Se um desses medicamentos não funcionar, você pode, ou se você tiver efeitos colaterais, o seu médico vai recomendar os remédios biológicos. São medicamentos novos que foram lançados nos últimos anos. Após várias pesquisas sobre como ele funciona, há inflamação no nosso organismo. Então ele afeta as diferentes moléculas envolvidas nesse processo de inflamação e já provaram que são muito efetivos no tratamento da artrite. Alguns remédios biológicos tendem a agir mais rapidamente do que os sintéticos. Entretanto, pode ser que leve algumas semanas para você sentir uma melhor completa. Eles são prescritos quando os sintéticos não funcionam adequadamente para controlar a artrite. E na maioria das vezes são usados junto com outros, como o metrotexato. Vamos falar então sobre alguns desses biológicos. Você receberá a primeira dose depois de duas semanas e a segunda dose a quatro semanas. Depois da terceira dose, depois disso a infusão fica a cada oito semanas. Vamos falar sobre outros biológicos. Abatacep. Ele bloqueia um sinal que ativa os linfócitos, que é aquelas células no sangue que normalmente lutam contra a infecção, mas que também são ativadas na artrite. Uma infusão endovenosa com três doses, três doses quinzenais seguidas de doses mensais. Ou injeção subcutânica mensal. O tocilizumabe, ele age contra o receptor dessa interlissuiana, ou seja, ele acaba agindo contra o receptor da interliucina 6, que é uma molécula que contribui para a inflamação. A infusão endovenosa é mensal ou a injeção subcutânica semanal ou quinzenal. O rituximabe, ele age nos linfóticos B, que é as células que produzem os anticorpos, duas infusão endovenosas no dia 1 e no dia 15, e depois repetir a cada seis meses. Como qualquer medicamento, eles possuem efeitos colaterais. Os mais frequentes, eles são leves, como náusea, dor no estômago, lesões da pele, dor de cabeça e tontura. Como eles afetam esse sistema imunológico, para poder controlar a artrite, você ficará mais sucessivo a infecções. Ao menor sinal delas, procure o médico para que ele inicie um tratamento precocemente. Os biológicos, eles podem afetar o sangue e o fígado. Por isso, você vai fazer exames de sangue periodicamente. Esses exames são importantes para a sua segurança. No caso das vacinas, como eles aumentam, o biológico aumenta o risco de infecção, pode ser que o seu médico recomende algumas vacinas para você, como o da pneumonia e o da gripe. Mas atenção, não é toda vacina que você pode tomar. As vacinas vivas, como o da febre amarela, não são recomendadas. Muitas pessoas perguntam em relação às cirurgias. Às vezes, ela é necessária e pode ser um procedimento menor, como a liberação de um nervo ou uma cirurgia maior, como a substituição da articulação. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, já deixa o seu like, comente, dê sua opinião aí. Tá vendo a primeira vez? Não é inscrito aqui no Atrite Rematoide, muito além da junta? Se inscreva! Venha fazer parte aqui do canal, você também. Lembrando que é vídeo todos os dias. Então, ative o sininho que você não pede nenhuma notificação aí de vídeo novo. Tá bom? E eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais do Atrite vai estar aqui na descrição do vídeo, onde você pode fazer parte aí. Fique à vontade, tá bom? Lembrando que eu conto muito, ó, de novo aí com o seu like, com o compartilhamento. Comenta bastante, porque todo final do vídeo eu leio os comentários. Então, vamos ler mais comentários? Será que tem? Bora lá ler, então, mais comentários. Lembrando, gente, que eu leio todos os comentários, deixo o coraçãozinho e respondo nos finais do vídeo, tá bom? Olha, no vídeo Leflunomida ou Arava, os efeitos colaterais, um beijo pra Fátima Luciana, que ela falou, olha, faço uso do Leflunomida há seis meses. Me ajudou muito com relação às dores que eu sentia. Parei de tomar a injeção para as dores. O que eu notei foi que comecei a perder peso. Geralmente, o Leflunomida, ele dá uma perda de peso, tá? O Fátima, Fátima Luciana. Eu tomo Leflunomida, eu percebi que eu dei uma pequena, leve, assim, perda de peso, né? Muito leve, mas muitas pessoas perdem peso. É importante você falar pro seu reumatologista, tá bom? Fátima Luciana. Mas é super normal, o Leflunomida, ele dá mesmo, ele faz a gente perder um pouquinho de peso. Mas é importante falar com o seu médico, tá? Um beijo pra você. Obrigada por compartilhar aqui com a gente, tá bom? Vamos ver aqui mais um. No vídeo Exame PPD para artrite, um beijo pra Amélia Meire, que ela falou que ela fez pela segunda vez. É, geralmente a gente faz quando a gente vai tomar biológico, né? Pra saber aí se você teve contato com o vírus da tuberculose, tá? Um beijo pra você, Amélia Meire, eu também fiz. Ela falou que ela é portadora de artrite hematóide. Um beijo pra você, sucesso no seu tratamento. Vai dar tudo certo, tá bom? Vamos ler só mais um aqui. Gente, vai deixando muito like, vai comentando que isso ajuda muito com a divulgação do meu trabalho. E outras pessoas aí que procuram mais informações sobre doenças autoimune e crônicas, né? No vídeo, osteoporose e osteopenia no quadril. Um beijo, um abraço pro meu amigo Nymar Martins, que falou Boa noite, Deus abençoe você a todos nós. Nymar, com Deus, como é que você tá? Mais um aqui. Só mais um. No vídeo, espondilite anquilosante, o exame HLA B27. Um beijo pra minha amiga Giza. Giza, meu amor, um beijo pra você. Cheguei, Renata. Obrigada pela atenção. Um beijo pra você, meu amor. Como que você tá? Obrigada, viu, Giza? Pelo seu carinho. Muito obrigada. A Giza tá lá no grupo do WhatsApp. A gente sempre se fala muito. Giza, obrigada por você ser minha amiga. A minha amiga virtual, mas eu gosto muito de você, viu? Beijo pra você. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. Gente, eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente lidar com a artrite. Não é fácil a gente lidar com as dores, com a deformidade. Tem muitas pessoas que passam por preconceito, desconfiança. Ah, você tem artrite, nem parece. Eu sei que não é fácil, gente. A gente tem que ter um psicológico muito forte. A luta é grande, mas a batalha chega sempre. Lembre-se que lá no céu existe um Deus maravilhoso. Que ele cuida da gente. E nada acontece sem a sua permissão. Bom, não vamos nos lamentar. Não vamos ficar aí se lamentando. Porque eu sei que não é fácil. Eu passo por isso há 20 anos. E não é fácil. Óbvio, somos pessoas. A gente... Tem hora que a gente chora muito. Tem hora que a gente se desespera. Mas a gente sempre... Como eu sempre falo. A artrite pode nos derrubar, mas ela nunca nos vence. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.